Coordenadora-Geral da Comissão COVID-19, Odete da Silva Viegas, atolhe a Irak, levou-se a conferência da imprensa e a sala do Encontro do Palácio das Cinzas, Caicoli, sexta semana. Odete, atolhe o assunto relacionado rumores na balança e o público que está a Timor-Leste e a ONU a transmissão local. Odete, na fato de apelar a comunidade de Sira, atolhe o rumores, na fato de enfiar o Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde, na fato de esforço da possibilidade de roto outro, atolhe a Irak, a transmissão local e a nação. Os rumores estão a ver com a balança, mas estão a ver com o público, a ver com a fiar, a ver com a pânico, quando a Irak revela a confirmação de parte da saúde. A saída é que o Ministério do Governo preocupa com a transmissão local para a comunidade. Os rumores estão a ver com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, mas estão a ver com a garantia do governo. E o governo está a ver com o ilegal, quando estão a ver com a autoridade, estão a ver com a profissional de saúde. O governo está a ver com a garantia do governo. Os rumores estão a ver com a sentinela de surveillance, e os hospitais estão a ver com a transmissão local para a comunidade. Mas estão agora, e estão a ver com a transmissão local para a comunidade. E estão a ver com o ilegal, e estão a ver com o ilegal. Quando estão ao Ministério da Saúde, estão a responsabilidade de tomar a sua obra público. Estão a ver com a transmissão local, estão a ver com a raiz. Então, não é problema, mas é responsabilidade de tomar o Ministério da Saúde. E estão a ver com a preocupação, mas se é o ilegal, sai ilegal. Se é o ilegal, não é? Mas se é o ilegal, não é? Não é uma preocupação. Mas estão agora, até com o público, e estão a ver com o rosto, o rumo, o sarné, e o pânico. Na FAT, isso usa medidas preventivas, não é o ilegal, sai quando precisa, e usa máscara quando sai ao público, e distanciamento físico, é necessário para o público, e quando morrer, os sintomas podem ter covid-19, em semanas, meses, tem que ir para a Facilidade de Saúde. Também, quando a população tem que consultar, quando são meses, são semanas. Então, nós vamos lá contribuir. Os russos podem ter que ir para a Facilidade de Saúde e retanquear o atendimento, e testem. Se ser positivo, não significa que ir para a transmissão local. Mas agora, a comunidade e a população tem que ir para a transmissão local, e ir para a Niarraim. O DT apela para o cidadão roto, e que tem que ser consciente que quando morrer a covid-19 não existe, também não é uma saída ilegal. Também, o roto tem que contribuir à liberta a nação da covid-19. Dado se o Ministério de Saúde, Raúl Siloron Lima, fulano em fevereiro, cidadão nebrei em resultado nem nulo, cumulativo caso valo nulo, recuperado rato, atual baixa ronuro e sintolo, maibela ira caso fom. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, GMN. Amém. 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 Amém.